Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os parágrafos. Iremos aprender a como usá-los e como percebê-los nos diferentes textos que nos rodeiam. Um parágrafo é importantíssimo para um texto porque nos ajuda a organizá-lo e, portanto, nos ajuda, assim, a organizar as nossas ideias que estamos transmitindo em palavras. Cada parágrafo tem a função de transmitir uma ideia simples ou de continuar a explicação da ideia do parágrafo anterior. Eles aparecem em documentos, em matérias jornalísticas, em textos científicos e também em histórias fictícias, como, por exemplo, romances. Bom, vamos ver, então, um exemplo que nos mostra claramente como os parágrafos funcionam em um texto. Através deste exemplo, conseguiremos compreender a estrutura de um parágrafo em uma página de texto e também perceber a função de cada um. Vamos lá! Bom, o exemplo que eu trouxe se refere a uma parte do primeiro capítulo da história, O Pequeno Príncipe. Bom, eu trouxe este exemplo desta forma com os parágrafos divididos em blocos para que consigamos perceber a função de cada um deles no texto e também para que percebamos o momento em que termina a ideia de um parágrafo e inicia outro. A história é a seguinte. Certa vez, quando eu tinha seis anos de idade, vi uma imagem fantástica em um livro sobre a Floresta Virgem. O livro se chamava Histórias Reais. A ilustração mostrava uma jiboia engolindo um animal. Vejam a cópia que fiz daquele desenho. O livro dizia o seguinte, as jiboias devoram suas presas inteiramente, sem mastigar. Depois disso, não conseguem se mover e dormem durante seis meses, enquanto fazem a digestão. Fiquei um bom tempo pensando nas aventuras da selva e, então, com um lápis de cor, consegui fazer meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra a primas adultos perguntando se sentiam medo ao verem meu desenho. Eles me responderam, medo por causa de um chapéu? Não era um chapéu. Meu desenho mostrava uma jiboia digerindo um elefante. Então, desenhei o interior da jiboia para que os adultos pudessem compreender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 ficou assim. Bom, este é o trecho que eu trouxe para a gente analisar e perceber a presença de cada parágrafo, tudo bem? Temos, então, claramente sete parágrafos. São divididos entre si. Vamos perceber uma característica que está presente nos parágrafos de todos os textos que lemos. É a presença de um leve recuo antes do início de cada parágrafo. Esse pequeno recuo no texto mostra para a gente que o parágrafo anterior foi finalizado e que está iniciando um parágrafo novo. É importante que você saiba que, mesmo que eu tenha dividido cada parágrafo para o nosso exemplo, eles aparecem interligados nos textos. Bom, no primeiro parágrafo, então, temos uma descrição de quando o autor tinha seis anos de idade e viu uma imagem fantástica em um livro. Deu para perceber que a função deste primeiro parágrafo é justamente a de realçar a imagem que o autor viu no livro, a imagem fantástica que o surpreendeu. Vamos dizer que este é o núcleo do parágrafo, ou seja, a parte principal que constrói em torno de si a razão do parágrafo inteiro estar ali. Já no segundo parágrafo, o autor escreve uma citação deste livro. No terceiro parágrafo, nós descobrimos que o autor ficou pensando um bom tempo nas aventuras da selva, então, depois, decidiu fazer um desenho. Já no quarto parágrafo, nós temos a vontade que o narrador teve em mostrar para os adultos a sua obra-prima. Logo, em seguida, no parágrafo 5, temos uma frase bem curta que vem justamente para abrir uma fala, uma fala, no caso, que vem em resposta ao parágrafo número 4. Por fim, temos um outro parágrafo junto de um desenho. Percebeu, então, que temos uma continuidade de uma mesma história? Isso porque se trata de um mesmo texto. Contudo, percebeu também que, ainda que se tratando de um texto inteiro, ele é dividido em várias partes que dialogam entre si. Essa é a função dos parágrafos, estruturar um texto, organizar as ideias e transmitir, parte por parte, os significados do texto como um todo. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. A gente se encontra em um próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!